Fala galera, tudo bom com vocês? Aqui é o Eric do Critical Hits e no vídeo de hoje eu trago a nossa análise de Digimon Survive, que é o mais novo lançamento da franquia para PC, Xbox, Playstation e Nintendo Switch. Antes de começar o vídeo, eu já peço pra você deixar o seu like, se inscreve no canal, me segue nas redes sociais, todos os links estão na descrição desse vídeo e comenta aí se você está jogando Digimon Survive ou se pretende jogá-lo, tá bom? Vamos lá! Digimon Survive é o mais novo lançamento da franquia de monstrinhas digitais, trazendo uma nova aventura num mundo também novo, e que provavelmente vai dar o que falar entre os fãs, mas será que esse jogo vale a pena? É o que nós vamos descobrir nesta análise. O jogo é apresentado pela Bandai Namco como um híbrido entre visual novel e RPG tático, algo que precisa ser levado em consideração pelo jogador antes de embarcar nesse jogo. Porque se você não gosta de jogos com muito texto, infelizmente esse jogo não é pra você. E por isso eu já dou o aviso logo de cara, esse jogo tem texto pra caramba. Nesse jogo você controla Takuma e o grupo de colegas da escola dele. Num belo dia, eles saíram para um passeio escolar, próximo a um templo antigo de uma crença que ninguém conhecia direito. Como a curiosidade era grande, os jovens acabam indo até o tal templo, que era fechado para visitantes externos. E lá eles acabam descobrindo que a crença do templo, os monstros Kemonogami ou bestas deuses em japonês, na verdade são os Digimon e eles existem de verdade. Ainda nesse templo, eles conhecem um estudioso dos Kemonogami e acabam sendo transportados para outra dimensão, onde os Digimon existem de verdade. Lá, eles começam a ser atacados por monstros Ochi's, quando finalmente são salvos por Agumon e por outros Digimon. Agora, eles devem encontrar uma forma de voltar para casa enquanto exploram o mundo dos Digimon, e tentar descobrir por que eles foram trazidos para esse mundo. Sabe toda essa sinopse que eu acabei de falar para vocês? Então, se ela não pareceu tão longa assim, foi porque eu resumi ela bastante. Mas em Digimon Survive, esse começo de jogo leva mais ou menos uma hora a uma hora e meia de puro texto, exceto por uma micro batalha tutorial que acontece nos primeiros instantes do jogo. Como eu disse no começo desse review, o jogo tem texto pra caramba. E quando a Bandai Nanko chama ele de Visual Novel e RPG Tático Híbrido, essa junção é na verdade uns 80% a 85% de Visual Novel e 20% a 15% de RPG Tático. Mesmo depois das primeiras batalhas e daquele intensivão de texto do começo do jogo, ele ainda foca muito mais nessa parte do que na ação mesmo. E eu admito que eu quase dormi umas 3 vezes nesse começo de jogo, pois ele é maçante pra caramba. Durante essa parte de Visual Novel, você vai assistir a muitas conversas. De vez em quando, o jogo te dá opções de respostas que influenciam o seu relacionamento com os outros personagens do grupo. Dependendo de como você responde, a relação desses personagens com os Digimon acaba mudando, e eles podem acabar se devolvendo para outros monstros diferentes com essa mecânica. Além disso, você também terá a oportunidade de explorar cenários, interagindo com certas partes dele. Seja para avançar na história e receber mais texto, seja para ganhar itens escondidos nesses cenários. Essas interações podem acontecer tanto normalmente usando o direcional do controle, quanto usando a câmera de Takuma. Mas como o jogo te dá a oportunidade de usar os botões L e R para alternar entre os pontos de interesse do cenário, a exploração pode acabar rapidamente, já que é só circular pelas opções até achar os pontos com exclamação para avançar logo a história. O jogo é dividido em capítulos, com cada capítulo parecendo um episódio ou um pequeno arco de anime mesmo. Um exemplo disso é logo no começo do jogo, onde uma personagem do seu grupo acaba sendo sequestrada e você tem que vasculhar uma escola antiga até encontrá-la. Como eu disse anteriormente, essa parte de Visual Novel tem bastante texto, e infelizmente o ritmo dela é arrastado demais, com muitos os diálogos sendo conversas que não levam a lugar algum entre os personagens. Como o próprio jogo em si é lento para avançar os conversas, dá para tranquilamente ficar metralhando o botão de avançar os textos e lê-los enquanto o jogo mostra as conversas, já que ele é bem lento para mostrar o texto. Após o começo super arrastado do jogo e as primeiras batalhas, Digimon Survive não melhora tanto assim nesse quesito, já que nas partes de drama e de exploração, você ainda vai gastar uns bons 20 a 30 minutos entre cada batalha obrigatória, e às vezes até mais, só lendo texto e circulando entre os mapas para ler mais texto e fazer a história andar mais um pouquinho. A partir do primeiro capítulo do jogo, ele finalmente te dá a oportunidade de batalhar livremente para subir o nível dos seus Digimon, além das batalhas obrigatórias na história do jogo. E aí você pode escolher entre continuar lendo mais texto ou lutar uma batalha aqui e outra ali, mas que não contribuem em nada para a história, só para fazer alguma coisa diferente. No departamento de batalhas, Digimon Survive é um jogo competente, mas nada muito além disso. Você pode escolher uma quantidade limitada de Digimon para enfrentar os inimigos, além de poder ficar amigo de outros Digimon inimigos tanto para obter itens deles, quanto para fazê-los juntarem-se ao seu grupo, e assim aumentar o seu esquadrão de monstrinhos digitais. Para isso, você tem a opção de conversar com os Digimon durante as batalhas. respondendo a perguntas dos inimigos ou incentivando os Digimon do seu grupo. Seja para melhorar o ataque, a quantidade de espaços que ele caminha ou até mesmo recuperar a vida dele. As batalhas em si acontecem, em sua maioria, em terrenos planos com alguns obstáculos, mas elas costumam ser bastante simples, tanto pelo nível de dificuldade do jogo, quanto pelo fato de, na maioria das vezes, você estar em maior número do que o seu adversário. Conforme o jogo avança, você vai desbloqueando as Digievoluções para os seus Digimon. Essas evoluções consomem pontos de especial a cada turno, então você terá que tentar encontrar um equilíbrio entre ficar desenvolvendo e gastar SP, ou tentar resolver os combates nas formas mais inferiores sem precisar desse gasto. Graficamente, Digimon Survive não tem nada de mais. As partes de visual novel do jogo são ok, com boas ilustrações e cenários decentes. E as partes de combate não tem gráficos lá grandiosos, podendo muito bem rodar até num 3DS, por exemplo. A trilha sonora do jogo também não ajuda muito em deixar essas partes mais interessantes. E os temas de batalha também não são lá grandes coisas. Um ponto positivo a ser ressaltado aqui é que o jogo vem com diálogos e menus totalmente em português brasileiro, o que é ótimo, já que dá oportunidade de quem não tem o domínio do inglês também jogar esse jogo. Mas e aí, será que Digimon Survive vale a pena? Digimon Survive é um jogo que se divide entre visual novel e RPG tático, numa proporção completamente desigual e que pende muito mais para o primeiro do que para o segundo. No geral, o modo de combate de Digimon Survive é legal e o jogo certamente seria muito melhor se esse fosse o ênfase do jogo, e não o contrário. Pois infelizmente, o ritmo do jogo é terrível e a história está longe de ser tão interessante assim que mereça um foco tão aprofundado nela. Mesmo que você seja um fã de visual novels e fique interessado no jogo por causa disso, é importante ressaltar mais uma vez que a história não é tão boa assim e há outros jogos da franquia bem mais interessantes do que esse. Bom, galera, eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado da minha análise de Digimon Survive. Eu, infelizmente, não consigo recomendar esse jogo, ainda mais pelo preço que ele está sendo cobrado nesse momento do lançamento. Está R$300, se eu não me engano. A minha nota para ele é 5 de 10 e 5 quer dizer que o jogo é um grande mé. E, honestamente, ele é um grande mé mesmo e chega até a ser irritante, na verdade, nas partes em que você quer, pelo amor de Deus, que a história avance para você fazer alguma coisa diferente. Curtam o vídeo, inscrevam-se no canal, me sigam nas redes sociais, deixem seus comentários aí se vocês estão jogando Digimon Survive, se pretendem jogá-lo ou não. E até a próxima, tá bom? Um abraço!